Arroz no varejo, quando voltarão as reposições? Vamos trazer mais detalhes pra você, mas eu quero te convidar a acompanhar o Paracatu Rural nas plataformas de áudio. Pesquise no Spotify, Deezer, Tuni, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, Alexa e em vários outros. É Paracatu Rural. Mercado Agrícola A abertura oficial da colheita de arroz e grãos em terras baixas, que terá sua 35ª edição, foi oficializada pela organização do evento e acontecerá entre os dias 18 e 20 de fevereiro de 2025. Com a data marcada, foi dado início ao plantio da área do ato de abertura. No primeiro final de semana de outubro, as máquinas entraram no espaço destinado à lavoura Breno Prates e começaram a semeadura. A Estação Experimental Terras Baixas, da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão, Rio Grande do Sul, é que receberá o encontro de arrozeiros de todo o Brasil. A edição de 2024 recebeu 15,3 mil visitantes durante os seus três dias de evento e a estimativa para o ano que vem é receber cerca de 16 mil visitantes de diversas regiões do país e do exterior. O evento é uma realização da Federa Arroz e co-realização da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar do Rio Grande do Sul, além do apoio do Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA. O evento, em 2025, terá como tema a produção de alimentos no Pampa Gaúcho, uma visão de futuro. O plantio do arroz se encontra com um relativo atraso no Rio Grande do Sul por conta do excesso de chuvas no estado. A umidade elevada do solo impede a intensificação dos trabalhos. Quanto ao mercado, Vlami Brandalize destaca que a calmaria segue presente. Os produtores vivem a expectativa da volta do varejo às compras. Mercados internos, agora mercado do arroz, mercado do arroz segue na calmaria, produtores gaúchos seguem plantando, reclamando do excesso de chuvas, plantio pode ser considerado atrasado, há indicativos que plantio ainda nem estaria a 20%, quando deveria estar na caixa de uns 30%. Tem chuvas e excesso de umidade em uma fatia grande das arrozeiras gaúchas, que é o maior estado produtor. Mercado não consegue decolar ainda calmo, justamente porque o varejo não aceita ajustes nas cotações do fardo do arroz que vai para o varejo. Queda de braço entre indústria e varejo. Indústrias tentando cortar os descontos no arroz. Varejo apontando que não gira. O varejo continua reclamando que o consumidor que levava muito arroz para casa acabou gastando dinheiro nos jogos eletrônicos e daí diminuiu o poder de compra no varejo e essa segue a queda de braço. E no varejo temos arroz variando de R$ 25 a R$ 40 o pacote. Tem arroz que está marcas comerciais de R$ 25 a R$ 28, marcas nobres em promoção abaixo de R$ 30. E segue o barco, segue o barco com expectativa que agora as reposições nos próximos dias venham a avançar e melhorar o ritmo dos negócios do arroz beneficiado. Esse é o nosso quadro do mercado do arroz que mostra que seguimos com a exportação do arroz beneficiado. No acumulado do ano da exportação do arroz beneficiado, estamos com 455 mil toneladas embarcadas. O ano passado era 475. O acumulado da exportação do arroz em casca nesse ano é 271,7. O ano passado era 713,5 mil toneladas. E também seguimos importando. A importação do arroz beneficiado chegou já à marca de 1 milhão, aliás 848,6 mil toneladas. E o ano passado era 818 mil toneladas. Então esse é o fluxo do mercado do arroz, importação e exportação. Pois é pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio. Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais. Pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Você não pode conquistar a aprovação de Deus. Você não pode conquistar o seu amor. Você não pode conquistar seu reconhecimento. Deus é amor e Ele ama você incondicionalmente. Se você quer ser uma pessoa feliz, você precisa relaxar na graça de Deus todos os dias. Uma das coisas que irá roubar a sua felicidade é o legalismo. Legalismo é a atitude que você tem para provar seu amor a Deus. Legalismo é a confiança no que você faz por Deus em vez do que Jesus fez por você. É pensar que você tem que seguir regras, regulamentos, restrições para provar que é digno. Pessoas que vivem pela graça geralmente acham mais fácil perdoar porque elas reconhecem que Deus está sempre as perdoando. O legalismo irá sugar toda a felicidade da sua vida. Quando você finalmente percebe que não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais, é uma das sensações mais libertadoras do mundo. E isso é uma chave para a sua felicidade. Todos os dias, lembre-se da graça de Deus e relaxe nela. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.